Música Nós estamos recebendo hoje aqui na creche o presidente da Caixa Econômica Federal. Ele veio conhecer tudo o que Deus está fazendo aqui e também entregar para a gente duas toneladas de alimento para a gente ajudar aqueles que mais precisam. Confere como é que vai ser essa visita e tudo o que vai acontecer. Música Vocês não tem ideia da esperança que vocês vão levar a famílias que não tem nada para comer e que quando receberem essa cesta vão estar recebendo mais do que comida. Vão estar recebendo amor e esperança para um novo futuro a ser construído. Muito obrigada a Caixa e a todos vocês que participaram. Música Música Música